Fala, família MPP! Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. E para participar é muito simples, para você ficar por dentro de toda a nossa programação, melhor dizendo, de toda a nossa programação, basta seguir. É isso mesmo, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo o que rola aqui no Matemática para Passar. Beleza? Agora, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão e simbora para cima deles. Olha aí, divisão proporcional com o método MPP. Vamos lá, começando aqui a parada. E você já sabe como começa o pagode, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, método 250 neles. Vamos lá. Marcos, sublinhar para interpretar. Vai dividir a quantia de 5 e 600 entre seus três filhos, de forma diretamente proporcional à idade de cada um. Então, se as idades de seus filhos são 5, 7 e 8, então a quantia que o filho mais novo vai receber é igual. Então, olhando aqui a questão, é uma questãozinha sobre divisão em partes diretamente proporcionais. É uma questãozinha sobre divisão proporcional. Não é isso? E ele está querendo saber a idade de quem? Perdão, a quantia de quem? Do filho mais novo. Então, eu já interpretei a questão. Método 250 é para isso, é para você analisar. Pô, já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Legal. Divisão proporcional e quer a idade. Quer a idade, mole? Vocês meio que a idade é o inimigo agindo. E quer saber a quantia que ficou para o filho mais novo. Agora, vamos lá. Interpretou, resolve. Para resolver, entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. É assim que funciona no nosso curso. Interpreta, resolve. Então, a técnica R, você vai aprender a forma correta. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Imagina, você fazendo ali vários exercícios. Revisando ali as questões. Automaticamente, o macete, resumindo, o macete vai entrar na tua cabeça. Então, você vai bater o olho e já vai saber o que tem que fazer. Então, questãozinha de divisão proporcional. Qual é o bizu? Qual é o mantra MPP? Repete aí na sua casa o mantra MPP. Vai dividir? Está aqui. Coloca o K. Só isso. Imagina, vários exercícios. Você repetindo esse mantra. Vai dividir? Coloca o K. Aí, você não vai esquecer. Olha como fica muito mais fácil. Você se livrando daquela linguagem rebuscada da Tieteteta. Aquele ensinamento travado ali do teu ensino médio. Aqui é a objetividade. Vai dividir? Coloca o K. Aí, você já sabe. Tem aqui o total. Qual é a quantia total? Total. 5 e 600. Vai dividir? Três filhos. A, vou chamar de A. De B e de C. Pega a visão. Vai dividir? Coloca o K. O filho mais novo tem 5 anos. E ele falou, vai ser diretamente proporcional à idade. Então, o filho mais novo tem 5 anos. Então, ele vai ficar com 5K. Vai dividir e coloca o K. O filho do meio tem 7. Não é proporcional à idade? Então, o filho do meio, que eu chamei de B, vai ficar com 7K. E o filho mais velho, que tem 8, ele vai ficar com 8K. Acabou. 5 mais 7. Mais 8. Tem que dar 5 e 600. Somando aqui, 12 com 8, 20. 20K. Igual a 5 e 600. Tranquilão. Facão no zero. Pou. Pou. K. Vai ser igual a 560 dividido por 2. K. Vai ser igual a 280. 280. Então, esse é o valor do K. Então, vamos lá. Ele quer saber o filho mais novo. O filho mais novo é o A. Então, 5 vezes 280. Isso daí vai dar 1.400. Olhando ali, as opções, gabarito, letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionou sempre, eu tenho um convite para te fazer. Ó. Con. Vite. Legal? É no amor. 0.800. De graça. Do dia 13 ao dia 18 de junho, vai rolar o maior evento de matemática do Brasil, que é a Semana da Matemática com o método MPP. E na Semana da Matemática, você vai aprender o quê? Você vai aprender a interpretar e resolver questões de matemática para passar no concurso. Simples assim. Então, se você é travado, se você tem bloqueio, esse evento é para você. Hoje, hoje, já vai rolar a primeira aula, dia 13. E você, como sempre, é o nosso convidado. E para participar, é muito simples. Basta você clicar no link e fazer a sua inscrição e entrar no grupo do WhatsApp. É muito importante que você entre nesse grupo. Porque ali no grupo é o nosso canal, é o nosso portal. É ali que vamos nos comunicar. Beleza? E ali você vai ficar por dentro de tudo. Vai ser avisado das aulas, dos simulados. Então, o evento é muito grandioso. Então, você tem que estar ali conectado para você não perder nenhum detalhe. São quatro aulas totalmente gratuitas e online. Você vai entrar de um jeito e vai sair do outro. A transformação é visível, cara. Você vai ver, no decorrer da semana, a sua evolução com o nosso método. Então, clica aí, faça a sua inscrição. E te espero hoje, na primeira aula. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é aqui, está aqui, para passar. Valeu, estamos juntos. Um abraço.